A verdade é que eu tô parecendo um velho andando com esse cajado. Eu vou deixar aqui e continuar dando uma olhada. Eu tô aqui procurando, porque nessas áreas onde tem muita madeira e tal, nunca tem muitos animais, mas eu vim aqui porque eu quero achar um buraquinho cobrado. Eu souberto com uma teia de aranha, porque aqui tem uma aranha parecida com a tarântula, que é muito legal. Eu não tô vendo nada, eu acho que o pessoal dessa tribo comeu todas elas. Talvez aqui tenha. Será que tem? Não, todos os buracos que eu tô achando estão... Sabe, normalmente eles ficam tapados com uma teia de aranha. Ai, meu Deus do céu! Gente, esse é um ratel. Esse animal é capaz de brigar com leões e o que mais aparecer pela frente. Esse é um bichinho que gosta muito de mel. Mas eles comem ratos, pássaros e comem carniça. Esses bichos não são fortes, mas esses bichos têm uma característica. Eles miram nos testículos da vítima. Quando atacam o animal, a técnica deles é ir pra cima dos testículos. É por isso que eles são tão temidos na natureza. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Eles são muito nervosos. Tá bom? Some daqui. Sai! Eles são muito ferozes, têm os dentes muito fortes. Ele não desiste de mim. E o que eu faço agora, hein? Vai embora! Some! Me deixa em paz. Não, 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 não vem. Não vem atrás de mim. Vai embora! Ah, que saco! Chega pra mim. Não quero mais saber de ratéis. Pra mim chega. Vou voltar pra tribo. Acabei de dar de cara com um leão que tá se alimentando. Eu não sei o que ele tá comendo, mas é um bicho muito grande. Eu nunca tinha ficado em uma área tão aberta. Andando eu sempre fico nos arbustos pra ter proteção. Ele parece pequeno, mas já deve pesar uns cento e tantos quilos. Meu Deus do céu, ele levantou. Ele tá indo embora. Largou a comida, não quer problema. Ó lá, foi embora. Acho que eu assustei esse leão. Tem outro ali. Tem outro ali, gente. Esse animal pode chegar aonde eu tô em dois segundos e meio. Agora eu tô até tremendo. Preciso do Darren, porque senão eu tô frito, gente. São quatro, são quatro leões. Realmente eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aquele ali tá com a cabeça um pouco levantada. As orelhas estão pra cima e ele tá mexendo a cauda. Porque tá agitado, eu diria que ele tá meio nervoso. Agora eles levantaram e sumiram da minha frente. Acabaram de se levantar e foram embora. E eu... Sabe quando você precisa de uma coisa muito mesmo? Então, eu preciso do Darren. Isso foi demais pra mim. Eu quase morri do coração. Nossa. Eu não tô entendendo nada. A gente veio aqui, que é um parque nacional. E eu pensei, bom, preciso tomar cuidado com os leões. Eu não vou descer daqui, porque esse é o macho dominante e ele tá bem nervosinho. Esses animais pesam dois mil quilos. E se forem pra cima de vocês, se destroem. O chifre deles estão cortados. O do menor ainda não. Mas dos grandes estão cortados. E por que isso? É uma forma de proteger os rinocerontes. Quando eles fazem mais ou menos um ano, eles anestesiam o animal com um dado e aí cortam o chifre. Porque fazendo isso, os caçadores que matam rinocerontes pra pegar o chifre não tem motivo pra matar o animal, porque não tem mais valor. Olha um carro, um carro. Oi! Olha eu aqui! Oi! Meu Deus do céu! Olha só o bocó. Vem aqui, cara. Vem aqui. Vem logo. Larga esse pinóculo e vem aqui. Aê, Frank, é você. Sou eu, sim. Vem aqui. Você quer que eu atravesse o Parque Nacional e te encontre lá perto do rio? Que engraçadinho. Vem aqui, meu filho. O Rio Blade não é aqui. E daí? E eu lá? Vou saber que rio é esse? Não importa. Vem pra cá. O Rio Blade fica a 70 quilômetros daqui. Vem logo pra cá, homem. Eu falei pra ele que era o cânion do Rio Blade. Olhando assim, eu achei que isso fosse um rio. Cânion era a palavra-chave. Uma fenda grande na terra. E aí chega o bocó e fica me joando. E o Frank tava numa árvore, do lado de um pântano, cara. E de repente eu vim parar no meio desse grupo de bichos. E o que eu faço? Saio correndo ou eu subo numa árvore? Nem desce daí. E não entra em pânico, tá? Não entra em pânico. Não consigo nem falar. Encosta o carro aqui porque eu tô paralisado. Eu não quero sair daqui. Olha o que você tá fazendo. Vem mais pra cá. Chega mais perto. Assim não dá. Chega mais perto. Senão ele vai me pegar. Olha só minha situação. Tô todo arranhado nessa árvore. Ah, cara, não pisa no capô. Frank, o que é que foi agora, hein? Ó, o que é que foi? Vai, entra logo. O que é, hein? Não, 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 não. Deixa eu ficar aqui. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Vai, vai, vai. Você falou pra eu esperar no rio. Eu vim pro rio. Ele teve a coragem de falar que eu, eu, devia pedir desculpa por ele ter ficado na árvore e perdido lá no meio do nada. Eu não sei de onde ele tirou a ideia que eu devia pedir desculpas. Ainda por cima, ele apareceu falando que eu devia pedir desculpas e ficou fazendo gracinha com o carro. Eu não sei qual era esse cara. Eu perdi o meu tempo procurando ele. No fim, eu acabei pedindo desculpa pra ele, pra ele encostar. Mas sério, se eu tivesse como torcer, o pescoço dele eu teria torcido na hora. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL